Vamos ver, vai se aquietando aí Xabu, a linha no 3, movimentos de golpe baixo, atenção, partida para o grande prêmio Piratininga, a linha foi para a dianteira, Xabu segundo, tudo perfeito melhora, golpe baixo avança, avança Cowboy, porça esse aligério treino e carreira, e na passagem pelo disco ele já domina o par e foi para a ponta, Xabu corre segundo, a linha terceira, tudo perfeito, levou um chambãozinho, ficou para quarto, já atacado por golpe baixo, com Mizuki sempre em último, já entraram pela seta dos 1.500 metros, o par é pela variante, e Cowboy, porça vai tirando 6, 7, 8 corpos para a linha no segundo lugar, são os dois primeiros colocados, Xabu aliás, em segundo, a linha em terceiro, os três primeiros, tudo perfeito em quarto, depois golpe baixo, Mizuki, cruzaram a seta dos 1.300 metros, sinais, e a ponta de Cowboy, por 6, 7, 8 corpos, Xabu segundo, tudo perfeito, terceiro, a linha em quarto, golpe baixo em quinto, sempre em último, Mizuki, vão cruzando os 1.200 metros, sinais com Cowboy, por 6, 7, 8 corpos, tudo perfeito, melhora por dentro, vai abrigar com Xabu a linha no quarto lugar, golpe baixo em quinto, sempre em último, Mizuki, um pouco mais perto, vão para o final da reta, descem a grande curva, e a ponta de Cowboy, por 6, 7, 8 corpos, Xabu segundo, tudo perfeito, e a linha se pegando pelo terceiro lugar, depois golpe baixo, sempre em último, Mizuki, vão entrando pelos 700 metros, Cowboy, por 6, na ponta, Xabu segundo, são os dois primeiros colocados, a linha melhora lá pelo lado de fora, tomou a terceira, tudo perfeito, por dentro em quarto, golpe em baixo, Mizuki, vão emparelhados, comportam a última curva, e já entram pela reta final, Cowboy, por 6, na ponta, a linha avança por fora, vai abrigar pelo segundo lugar, cruzar os 400, Cowboy, por 6, na ponta, a linha avança por fora, ganhou um paro idêntico na 15 dias passados, vão para os 300, Cowboy, por 6, na ponta, a linha vai se contentando com a dupla hoje, vão para os 200, Cowboy, por 6, mastiga a vitória, 7, 8, 9 corpos, a linha se definiu na dupla, Mizuki pelo lado de fora, vai brigar com Xabu, vai buscar o terceiro, cruzam a faixa. Ainda não, 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 não